O município de Erechim apresentou os números do primeiro quadrimestre do ano em audiência pública virtual. Gestores projetam um 2021 muito difícil para o setor público e, consequentemente, para todos os cidadãos erechinenses. Ontem tivemos a apresentação do relatório fiscal do primeiro quadrimestre do município de Erechim aqui na Câmara de Vereadores. Como sou presidente da Comissão de Economia e Finanças, tive o prazer de coordenar essa apresentação, que foi aqui prestigiada pelo secretário da Fazenda, Tom Azoni, o chefe de gabinete, Fabiane, o secretário de Planejamento, Camargo, e o secretário junto da Fazenda, Edson, que fez a explanação dos números. O que a gente pôde ver nessa apresentação, que dessa vez foi online, inovando até a forma de apresentar devido à pandemia a qual passamos, foi a boa interação da comunidade junto com a apresentação, com as perguntas sendo feitas pelas mídias sociais e é também a pergunta dos vereadores aqui presencialmente. O que se verificou nesse relatório, na verdade, é que o município de Erechim ainda goza de uma boa situação econômica. Graças a isso, é fruto do trabalho de todas as administrações que passaram para cá, deixando a prefeitura sem endividamento, por exemplo. Então não tem nenhum financiamento com bancos ou questões relacionadas a isso. O que mostrou realmente o relatório foi a queda de arrecadação, que já se esperava realmente no mês de abril, principalmente, que é o quarto mês do primeiro quadrimestre, justamente por causa da pandemia, que se iniciou ali no dia 20 de março. Então abril todo teve um reflexo grande, mas se estimava uma perda de 5 milhões na arrecadação e, na verdade, essa perda ficou em torno de 3 milhões, graças também a um aporte de 1 milhão que veio do fundo de participação dos municípios, um acréscimo justamente para reparar essas perdas em relação ao coronavírus. Algumas situações chamaram a atenção dos vereadores e as perguntas foram direcionadas nesse sentido, como, por exemplo, a educação, que, claro, teve a interrupção das suas aulas e isso fez com que gastasse menos, que investisse menos, tornando o percentual mínimo que é obrigatório de investimento de 25% não atingiu quase 21%. E, devido a isso, até foram feitos alguns questionamentos, como, por que não, então, o pagamento das escolas, por que a suspensão dos contratos dos professores e dos trabalhadores das escolas, porque entendemos que, inclusive, nesse período poderia ser uma forma de manter, talvez, menor o prejuízo da comunidade em relação ao coronavírus, com essa falta de emprego e falta de renda. Na área da saúde se viu um acréscimo bastante importante, interessante, elogiado por todos. Na parte da cidadania também, assistência social, inclusive, com repasse de 500 mil da Câmara para alcançar as cestas básicas da comunidade, mas também foi feita a ressalva de que se tivesse um maior controle na distribuição dessas cestas básicas, né, porque a gente tem recebido muitas questões de que algumas famílias conseguem recolher 6, 5, 4 e algumas famílias acabam ficando sem. Então, tudo isso foi levantado no relatório de gestão, certamente com a expectativa de o que vai ocorrer agora nos meses de maio, junho, julho e agosto, né, que talvez sejam os meses mais difíceis, mas acredito que se a comunidade continuar auxiliando, tomando os cuidados necessários em relação ao COVID, com a volta gradual das atividades econômicas, a gente possa, inclusive, ter um resultado melhor e não ter tantas perdas. O IPTU também, como foi prorrogado, teve uma receita não tão grande a partir do mês de abril, já mais maio, quando seria o vencimento, e isso espera se refletir no segundo quadrimestre, mesmo que o pagamento não seja em maio, seja em junho, a gente ainda não tenha tanta perda, né, mas é uma incógnita, pois não sabemos como as pessoas e a situação econômica do município vai estar, se vão realmente honrar com os compromissos do IPTU ou não. Então, certo que tem é que ontem também foi aprovado e sancionado, na verdade, pelo presidente, aquele auxílio de 12 milhões, que vai ajudar em muito o orçamento da Prefeitura, e que se realmente se efetivar como anunciado pelo Governo Federal, provavelmente nem haja um déficit daquela previsão de faturamento da Prefeitura, porque realmente os primeiros meses, inclusive, superaram a expectativa de receita. Então, a gente espera que com isso a comunidade fique esclarecida, que possa acessar os relatórios também, e a gente aqui na Câmara está à disposição para também ajudar o Executivo na aplicação desses recursos, principalmente para fiscalizar, e que a gente possa levar o conforto para a nossa comunidade, e que passe por essa pandemia da melhor maneira, sempre com a atenção, tanto do Executivo como do Legislativo, em relação ao risco social e o que vai ocorrer com a nossa comunidade daqui para frente. A gente vai continuar à disposição de todos vocês. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto